MÚSICA 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 Foi no pavilhão Monteusos, entre os dias 7 e 15 de agosto, que Montalegre recebeu a terceira exposição de carros clássicos, um certame que tem vindo a crescer de ano para ano em número de visitantes e de expositores. No dia 16 de agosto, para se finalizar em grande, a organização realizou um passeio turístico onde expositores e outros amantes de carros antigos fizeram um passeio com almoço em Pitões e o regresso à vila pela vizinha Galiza. A concentração foi feita na pista automóvel de Montalegre, onde se realizou uma prova de perícia e demonstração de talentos. A organização, satisfeita da forma como decorreu esta edição, afirma que cada vez tem mais adesão. Este ano, com cerca de 80 carros clássicos, bateu o recorde das edições anteriores. O balanço foi bastante positivo nesta terceira edição dos clássicos de Montalegre. Na exposição de clássicos, que se realizou no pavilhão multiusos do dia 7 ao dia 15 de agosto, contamos com cerca de 73 viaturas expostas. Timbamos também clássicos para todos os gostos, dos anos 10 aos anos 90. O passeio que se realizou hoje, dia 16 de agosto, tivemos cerca de 68 viaturas e 120 participantes, e um grande número é imigrantes. É sempre bom poder realizar estas atividades no mês de agosto, para os imigrantes poderem confortunizar connosco. Este ano tivemos também uma adesão muito forte de domínio, tivemos o clube limiano, também aqui representado. Vieram bastante já ao passeio, aqui pelo concelho, foram cerca de 30 elementos que vieram visitar o concelho e participar aqui nas provas na pista. Foi uma brincadeira também com o clube de salto, o de BMW E30, que nos juntou a nós, e aqui na pista fizemos uma brincadeira de perícias e demonstração de talentos com os BMWs, e as pessoas aqui a fazerem as suas habilidades nas suas viaturas. Uns mais, outros menos vagar, o importante é participar e estar, dizer sim, estou presente, estou aqui, e é isto de Montalegre, é isto o convívio. Correu lindamente, não estávamos à espera de tanta gente. Para a terceira edição, foi a edição onde tivemos mais gente no passeio, e acho que foi um passeio com uma grande qualidade, embora o tempo não esteve ao que a gente esperava, mas correu tudo lindamente. São muito amigos dos que fazem a organização, e queria agradecer então ao João Pires e ao Mário Costa, por ter essa iniciativa fantástica de reunir esses carros todos, esses belos exemplares de clássicos, e também reunir a maioria de pessoal de cá e imigrantes que também têm carros clássicos, e fazer uma festa que se torna uma reunião anual, a misturar os imigrantes e os de cá, num ambiente acho muito agradável e diferente de todos os géneros, e torna-se sempre a mesma coisa, com o mesmo ânimo de parte de toda a gente. Eu acho que esteve mais uma vez à esperança daquilo que queríamos. Os participantes satisfeitos com este passeio de carros clássicos afirmam que este encontro é uma boa forma de promover a região onde o convívio e a saudade é a palavra de ordem. Foi um passeio muito agradável, foi a primeira vez que fiz isto, convidaram-me, o Sr. João Pires, e pronto, tudo se passou bem, comemos bem, estivemos em Pitões das Júnias, e depois, é claro, viemos ali um bocadinho no interior da Espanha, ao lado da fronteira, e agora, é claro, terminou-se aqui com as certas cursas aqui no circuito de Montalegre, tudo se passou bem, formidável, e aconselho a toda a gente que, tendo possibilidade de vir, porque era de graça estes percursos, e que para a próxima, que possam haver mais pessoas que possam participar a este circuito. É impecável, é a primeira vez que eu faço isto, pois com muito gosto, agora também tenho uma certa disponibilidade, e é claro, é como lhe disse anteriormente, as pessoas que puderem participar a isto, pois aconselho, e faz aqui uma certa avalia também para o nosso concelho, e para toda a região, não é? Que estamos aqui, infelizmente, um bocado sem grande desenvolvimento e traz montes. Isto é um passeio que já foi ali há alguns anos e deve continuar, cada vez bem melhorando, de ano para ano, e é normal que se proporcionem outras expectativas para que isto continue e cada vez seja melhor. Parabéns à organização, e que continuem, e que está tudo, está muito bem entregue. É sempre bonito ver um conjunto de veículos, como o tivemos ali no Moldeus. É sempre bom ver uma coisa daquelas, que isso há muita gente que gosta de ver e desperta emoções antigas. Portanto, há que continuar. É excelente, maravilha. Eventos como este, devia haver mais. Para nós, a terceira idade, temos um dos advertimentos destes. Graças a Deus, aos jovens de Montalegre, que fazem estes eventos, para nós termos assim um dia excepcional. Principalmente, João Teco e ao engenheiro Mário, que são dois jovens excelentes. Tenho um volvinho, que trouxe do ultramar, velhinho, 122S, com muito gosto. É carro aqui da Moldeus. Desde que começou, eles até dizem que eu sou o primeiro a colaborar com eles. Fiz. Comemos bem. Movemos bem. Movemos bem. O presidente do Clube Limiano de Automóveis Clássicos agradece o convite por poderem presenciar este evento, explicando também o que é o CLAC. Viemos de Ponte Lima, portanto, pertencemos ao Clube Limiano de Automóveis Clássicos, mais concretamente ao CLAC. que fomos convidados pela organização, o que desde já agradecemos o convite para integrar este evento. E, de facto, acho que foi um dia interessante, bem passado, e acho que promete. Nós, portanto, pertencemos, para quem não nos conhece, portanto, somos o CLAC, Clube Limiano de Automóveis Clássicos, sediado em Ponte Lima, por sinal, temos vários sócios, inclusive também alguns aqui na zona de Montalegre, e por estas cidades limítrofes, a nossa área geográfica na qual o clube foi criado é Ponte Lima, mas não quer dizer que a franja dos nossos sócios se circunscreva a essa parte. Portanto, somos um clube que já temos 10 anos de existência, temos, portanto, várias participações em eventos internacionais, nomeadamente na Expo Nord, portanto, nos salões internacionais, já temos arrecadado alguns prémios, primeiro prémio do melhor carro do salão, segundo prémio, e muitas outras participações em salões, isso é que nos confere uma determinada autenticidade e uma certa qualidade da forma de estar e da coleção do património que faz parte dos nossos associados. Quanto a futuros eventos, portanto, nós temos muitos eventos e muito gostaríamos de que os organizadores fazem questão em eventos futuros integrar alguns dos nossos eventos, são sempre bem-vindos porque a causa é a mesma e quem vier por bem, venha, venha também. Resta-me desejar-vos um bom sucesso para os próximos eventos. Sublinha ainda que lhe deu imenso prazer participar nesta iniciativa e que fica à vontade de voltar nas próximas edições. Esta zona é uma zona paradisíaca e acho que quem vem gosta, recomenda-se, a gastronomia é apetecível e, portanto, só vos digo e aconselho que ficamos com vontade de voltar no dia seguinte. Portanto, obrigado pela hospitalidade e as pessoas e vocês são simpáticos e hospitaleiros e para a próxima cá estaremos novamente. João Pires, um dos impulsionadores deste sertão, agradece em nome da organização a todos que, de uma ou de outra forma, contribuíram para o êxito desta edição. Queria agradecer a muitos participantes que vieram de fora, dos concelhos de Vila Verde, de Ponte de Lima, de Braga, de Vila Nova de Famalical, Mar Canavês, Chaves e os restantes aqui de Montalegre. Queria também agradecer à Câmara Municipal de Montalegre, ao Eco-Museu, à TV Barroso, à Rádio Montalegre, ao Restaurante Costa e à Graja Alto Pires. E queria aproveitar também para convidar quem tiver um carro com mais de 25 anos para se juntar a nós na 4ª edição dos Clássicos de Montalegre. Conjunto com o Eco-Museu, estamos a tentar realizar um projeto, tentar fazer o Museu de Clássicos em Montalegre. Este museu será um museu que vai estar aberto ao público todos os fins de semana para todos os visitantes que vieram ao Conselho de Montalegre poderem ver as viaturas que temos cá no nosso Conselho. Um obrigado a todos. Foi a 3ª exposição de carros clássicos na Vila de Montalegre que durante uma semana recebeu visitantes e curiosos uma edição marcada com a presença do Clube Limiano de Automóveis Clássicos de Ponto de Lima e o Clube de BMW E30 de Salto que se juntaram ao evento e assim deram mais colorido e participação a esta edição. Ficou também marcado com o passeio turístico pelo Parque Nacional Peneda do Jerez no dia 16 com passagem pela vizinha Galiza sendo o destino final a pista de Montalegre onde se degustaram diferentes carros da região e onde os aceleras puderam dar o gostinho ao pé. Aplausos 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 Aplausos